Vocês simplesmente não vão acreditar nisso daqui. Recentemente os atores do GTA V revelaram que enquanto eles estavam trabalhando ali na criação do game, fazendo as vozes e atuando, tinha uma equipe da Rockstar gravando todos os bastidores do que estava acontecendo. Tanto da parte das gravações, tanto da parte do trabalho, como da parte dos bastidores, enquanto eles estavam ali descansando, trocando aquela ideia. E simplesmente, meus amigos, nunca ninguém viu esse material, nunca ninguém assistiu isso. A Rockstar nunca divulgou, a gente não sabia nem da existência disso daqui, porque pra mim a Rockstar não tinha nem gravado nada. Tinha passado despercebido e foi. E além disso também, eles falaram que escutavam o pessoal da Rockstar falar que eles usariam essas imagens para um documentário ou alguma coisa no futuro. Só que a gente sabe que nunca chegou. As informações foram reveladas pelos atores Sean Foteno, que faz o Franklin, o Ned Luke, que faz o Michael, e o Steve Og, que faz o Trevor. Durante uma sessão de perguntas e respostas pela plataforma Streamly, e segundo todos os três, a Rockstar usou uma câmera para filmar muita coisa do GTA V, e nunca fez nada com os vídeos. Todos os atores relembraram que tanto durante as gravações quanto os momentos de repouso, havia uma câmera filmando tudo, incluindo uma série de desafios bestas, quanto a equipe não estava trabalhando. Aí a gente para pra pensar, olha só que desperdício. Não tem muito tempo que o GTA V fez 10 anos, né, desde o seu lançamento. E a Rockstar praticamente não fez nada, né, que eles lançaram uma roupinha ali pro GTA Online, né, mas uma coisa muito sem sentido. E aí a gente pensa assim na nossa cabeça, mano, os caras tinham filmagem, não sei se tem ainda, né, mas acredito que eles não perderam esse material. Os caras têm material de filmagem de bastidor do GTA V, e não colocaram no aniversário de 10 anos desse jogo, sendo que o GTA V não é um joguinho qualquer aí, né, o jogo simplesmente vendeu 180 milhões de cópias, então não é qualquer jogo que consegue chegar num patamar desse e vender esse nível. Por que que a Rockstar não fez nada com isso, não divulgou, meu? Não sei se envolve alguma coisa de contrato, né? Sempre a gente precisa pensar nisso, mas em questão de dinheiro, eu acho que não é muito problema assim da Rockstar, né? Tem que pagar um pouquinho mais pros atores ali, mano? Eles pagariam, não teria problema. Agora pode ser que divulgar o projeto assim do GTA, pode ser que nas imagens de bastidores tinha alguma técnica que eles não querem que outro estúdio veja, pode ser isso, né? Eu acho que tem uma explicação aí mais lógica do que ser alguma coisa como um contrato. Mas que a Rockstar é uma empresa bem diferente, vamos dizer assim, de certa forma, do jeito de trabalhar, eu acho que é. Porque vocês imaginam um tesouro desse aqui na mão da Ubisoft, por exemplo. O maior produto de entretenimento de todos os tempos, isso é o GTA. O GTA V é o maior produto de entretenimento de todos os tempos, acima de qualquer música, de qualquer filme, de qualquer coisa de entretenimento. Imagina a Ubisoft ter um negócio desse e você tem as filmagens dos bastidores de como que foi feito, né? Boa parte ali do jogo, das gravações dos atores principais, e você não divulga. Mano, é muito pecado. É como se você tivesse o segundo quadro da Mona Lisa aí, e você não divulgasse pro pessoal, só falasse assim, ó, eu tenho. Tá aqui guardadinho e não divulgo. Não dá muito pra entender, né? O que passa na cabeça aí do pessoal que tá lá na diretoria da Rockstar. É uma maluquice. Mas eu tenho certeza, assim, eu e todo mundo que gosta do GTA V, ia gostar muito de ver alguma coisa do que aconteceu lá nos bastidores do GTA V, né? Esse material que é histórico, e eu espero que um dia, um dia aí a Rockstar divulgue isso. Não precisa ser tudo, né? A gente sabe que não vai ser todo o material, mas que seja pelo menos um trechinho aí, um vídeo do YouTube de 5, 6 minutos, já alguma coisa pra gente ver um material que nunca foi visto. Sei, né? Eu acho que nunca vai acontecer, mas a esperança é a última que morre. E agora que a gente sabe que esse material existe, né? Quem sabe aí o pessoal não começa a fazer mais uma pressão aí em cima da Rockstar e torcer pra que ele esteja com o coração bom, o pessoal lá esteja pensando na gente e divulgue. Quem sabe é muito bom assistir esse bastidores aí de gravação do GTA V. Eu não sei se esse vídeo aqui foi com uma notícia muito boa ou uma notícia muito ruim, né? Deixa aqui nos comentários se você gostou de saber que agora tem um material de bastidores, de gravações do GTA V. Deixa aqui nos comentários, eu vou responder todo mundo. E se você chegou até nesse momento aqui no vídeo e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games.